Bom dia, princesa. O que você quer? Vamos comer? Vamos comer, gente. Vamos comer, mãe. O que você quer? Vamos comer? Vamos comer. Bom dia, gente. Hoje é domingo, então é dia que a gente vai à igreja. Já está quase na hora, estou até um pouquinho atrasada, vou tomar um café aqui rapidinho para a gente começar o nosso dia. Já chegamos do culto, já trocou de roupa, já dei uma organizada aqui na cozinha e agora eu estou fazendo o almoço. Hoje me dou vontade de comer macarrão com creme de leite e eu coloco sempre pedacinhos de calabresa, porque eu sou muito viciada em calabresa. E eu estou fazendo aqui agora, o macarrão já está até cozinhando para adiantar. E não sei vocês, mas eu sou do tipo assim, que eu não sou muito de... der vontade de comer alguma coisa, eu deixo para começar no domingo ou domingo eu só como aquelas comidas, sei lá, comida de domingo, né, sofisticado e tudo mais. Eu como a hora que me dá vontade e o dia que for. Então hoje me dá vontade de comer esse macarrão com creme de leite. E também porque eu estou curiosa para testar, porque eu comprei no supermercado, a primeira vez que eu vi esse macarrão aqui, que ele é zero glúten. Eu quero ver se dá certo, eu não conheço a marca também, mas eu quero ver se é bom, se é muito parecido com o outro, que aí vai ser bacana também. Mas tá. Vamos lá que eu vou adiantar aqui. Mostrar aqui para vocês, tô vendo aqui, ó, massa alimentícia de arroz. Vamos ver, né, tomara que dê certo. Mostrar para vocês, ele é meio... Ele não é redondinho igual os macarrões espaguete normal, sabe? Ele é mais fininho assim. Não sei se vai dar para ver direitinho. Ele é fininho. Entendeu? Tomara que dê bom. Tomara que dê bom. Enquanto a carne refolga, como ainda tem umas bananas verdes ali da casa da minha avó, eu vou fazer banana frita também. Você já vira um banana gêmea? Vamos ver se vai focar aqui. É, banana gêmea é o tamanho. Aqui. São duas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto eu frito ali no canto, eu piquei um tomatinho e vou fazer o molho que agora é de polonhesa com creme de leite, né? Normal. A bananinha ali já tá na hora de tirar e aqui eu deixei molhinho, dá uma encorpada antes de eu colocar o creme de leite que eu vou colocar agora. A bananinha ali já tá na hora de tirar e aqui eu vou colocar o creme de leite. A bananinha ali já tá na hora de tirar e aqui eu vou colocar agora. A bananinha ali já tá na hora de tirar e aqui eu vou colocar o creme de leite. Mas o sabor tá tão gostoso quanto, tá? O Daniel nem tinha percebido diferença nenhuma. Então, mais um produto sem glúten que tá provado aqui em casa. E a bananinha, será que tá crocante? E a sobremesa, gente, que eu já tava esquecendo, vocês acreditam? Vou mostrar pra vocês como que fica super firminha. Vou pegar a vasilha pra virar ela, peraí. Nossa Deus! Calma aí que vai. Vou mostrar de pertinho, ela fica bem firminha, tá vendo? Igual a Maria Mole mesmo, só que fica muito mais gostoso, né? Aí agora a gente vai colocar um coco ralado por cima pra dar um tchan. A receita é muito fácil, gente. Como eu falei, tá lá no meu Instagram, tá? Ó, do nada o sol foi embora. Escondeu, ficou bem nublado. Eu vou aproveitar esse tempinho e vou replantar umas plantinhas ali que eu ganhei lá em Tabira. E elas são uns vasinhos pequenininhos, eu vou passar por uns vasos maiores. Vou passar pra vocês minhas plantinhas. Essa aqui gigante, eu tô precisando de um vaso maior urgente pra trocar ela de vaso. Essa aqui ainda tem espaço, mas eu preciso trocar a terra dela. Já tá bem judiadinho, coitada. Essas duas aqui nós vamos replantar agora. Essa aqui já tá quase sem vida, coitada. Mas vai dar certo, ela vai ressuscitar. Essa aqui é parecida com essa. Talvez seja até a mesma, não sei, mas ela é muito bonita. Uma suculenta, uma cor diferente, né? Azulada, acinzentada. Aí eu tenho essa aqui também. Essa violeta. Sabe essas violetas pequenas que você compra no supermercado, que nunca vai pra frente? Gente, essa aqui eu tenho, já tem... Deve ter quase um ano, ou se já tem um ano. E ela sempre tá florida, sempre tá florida. E eu também vou trocar ela de vaso pra ela desenvolver ainda mais. Pronto, replantei aqui. Ela vai ressuscitar, eu sei que vai, eu creio. Aqui. Ela tá bem murchinha, mas ainda tem vida aqui, tá? E essa aqui que tá mó bonitinha, gente. Mó titiquinha. Quem viu o vídeo, gente, da receita da banana verde, já sabe porque que a Luna tá parada ali, ó. Aqui, ó. Olha o motivo aqui, ó. É, fica assim, só esperando. Espero que tenham gostado de passar esse final de semana comigo. Espero que tenham gostado aí das receitas. Que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês e me marcar, tá bom? Não deixem de me seguir lá no Instagram. Como eu sempre falo, pra gente ficar mais próximo, ter um contato mais legal, tá bom? E não deixem de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, pra que você fique aí por dentro dos próximos vídeos, próximos vlogs aí que eu vou postando pra vocês, tá? É sempre muito gostoso estar aqui, ter esse contato com vocês aí. Então, é isso. Vou encerrando por aqui. Amanhã, segunda-feira, na nova semana. E bora. É isso. Bye!